Olá, salve, salve! Começando mais um Estação Cultura, ao vivo pela TVE, emissora da Fundação Piratini. Ainda pode nos acompanhar diariamente na nossa reprise, às 15h para 1h da manhã, e também pelo nosso sinal digital, ou ao mesmo tempo, simultaneamente, podemos assim dizer, pelo www.tv.com.br. No programa de hoje, nós conversamos sobre o espetáculo Super Gêmeas, uma comédia musical, cara de pau, do Teatro Mototote, que tem estreia nesse domingo, lá no Parque da Redenção. Também temos música com o grupo Naquele Tempo, que está com uma série de apresentações comemorando o Dia Nacional do Choro, então a gente já começa ouvindo um clássico do Choro Brasileiro. Um, dois, três... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E traz todo, não só a parte das músicas também, mas dentro de todo o espetáculo, essa ideia do cara de pau, dessa cara de pau de estar se apresentando em espaço público, de estar se colocando como palhaço, mas se colocando de outras formas também, né? Esse conceito cara de pau que você acabou introduzindo no título, ele está permeando de várias formas o espetáculo, né? É, a gente está numa caminhada pessoal de 20 anos de teatro. O Mototote completou 10 anos recentemente. E a gente vem, assim, desde a nossa última montagem, que foi 2014, resistindo muito na coisa do fazer teatral, assim como grande parte dos nossos colegas. Então, a gente julga também que estrear Super Gêmeas nesse momento, né? Da cidade, do estado, do país, é muito cara de pau também. Então, esse conceito cara de pau, bem como você diz, ele permeia todo o espetáculo, desde os elementos visuais, sonoros, mas também na atitude, né? De resistência como artistas, né? De teatro, mas assim como todos os colegas artistas que estão por aí, Brasil afora resistindo. E como a gente conversava antes aqui, né? Artista é aquele ser que faz o que gosta, porque gosta, né? Não tem um familiar por trás insistindo, por favor, filha, vai estudar teatro. Não, então aqueles que vão, eles já são cara de pau, né? Já vão para a vida, não, eu quero isso, vão buscar o seu ideal. E a gente está aí resistindo por amor a esse ideal, né? Então, também é uma cara de pau nesse sentido e também muita admiração por todos os colegas, né? Por isso que eu chamo de festa, assim, é uma festa por estar erguendo uma obra de arte nesse momento e também comemorando com todos os nossos colegas que estão aí juntos resistindo. Porque a gente também se soma muito, mesmo na distância, né? Tu vê os outros colegas, né? Por aí afora fazendo também as suas coisas, resistindo, te dá uma força, né? Bom, indo para o espaço público, né, que existe também essa questão de todo esse cerceamento que está permeando a cidade e o país, está ocupando espaço público com teatro também, é uma certa... ou precisa bastante cara de pau também, né, Maria? Sim, é. Ocupar os espaços públicos é um ato de resistência, né? E com a arte, então, melhor ainda. Enfim, a gente está bem, bem feliz, assim, com o trabalho e acho que vai ser lindo. Então tá, Super Gêmeas, uma comédia musical, cara de pau, domingos, 16 horas, até o dia 27 de maio, com estreia nesse domingão, agora na Redenção. Para mais informações de dias, horários e para acompanhar o Mototote, tem o Facebook, facebook.com.teatromototote, facebook.com.teatromototote. Obrigado, Fernanda, obrigado, Mariana, pela presença de vocês, certo? Até a próxima. Obrigada a vocês pelo espaço. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais música, como naquele tempo, o Grupo de Choro, que faz uma série de shows na próxima semana. Na realidade, a partir desse domingo, mas a gente fala sobre isso na volta do intervalo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto